Alguém que seja um oceano que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada, não pense nada Por enquanto só me espero até te encontrar Alguém que não faça sentido e que eu possa entender Alguém que eu saiba o que eu digo e saiba responder Fique sentada, fique parada, fique calada Só me espere até te encontrar Não diga nada, fique parada, fique parada Alguém que viva o presente Alguém que saiba ver além Alguém que nunca me abandone e não me faça de refém Não diga nada, não faça nada, não pense nada Por enquanto só me espero até te encontrar Por enquanto só me espero até te encontrar Por enquanto só me espero até te encontrar No diga nada, não faça nada No diga nada, fique parada, fique parada, fique parada Obrigado.